Marcelo Ramos, 4789 Marcelo Ramos, 4789 Marcelo Ramos, 4789 Marcelo Ramos, 4789 Meu deputado estadual, nesse a gente pode confiar Marcelo Ramos, Marcelo Ramos 4789 Meu deputado estadual, nesse a gente pode confiar Com sua experiência, buscando solução Pro povo do Amazonas, mais saúde e educação Desenvolver o campo, gerando mais emprego Dar mais dignidade, igualdade e respeito Marcelo Ramos, 4789 Meu deputado estadual, nesse a gente pode confiar Marcelo Ramos, Marcelo Ramos 4789 Meu deputado estadual, nesse a gente pode confiar Já mostrou o seu trabalho, esse eu conheço Deu apoio, seu mandato, confiança não tem preço Tem a ficha limpa, sempre foi presente Honesto com o povo, muito mais decente Marcelo Ramos, 4789 Meu deputado estadual, nesse a gente pode confiar Marcelo Ramos, Marcelo Ramos 4789 Meu deputado estadual, nesse a gente pode confiar Marcelo Ramos Marcelo Ramos, 4789 Meu deputado estadual, nesse a gente pode confiar Marcelo Ramos Marcelo Ramos 4789 4789 Meu deputado estadual, nesse a gente pode confiar Com sua experiência, buscando solução Pro povo do Amazonas, mais saúde e educação Desenvolver o campo, gerando mais emprego Dar mais dignidade, igualdade e respeito Marcelo Ramos 4789 4789 Meu deputado estadual, nesse a gente pode confiar Marcelo Ramos Marcelo Ramos Marcelo Ramos 4789 4789 Meu deputado estadual, nesse a gente pode confiar Já mostrou o seu trabalho, esse eu conheço Deu apoio, seu mandato, confiança não tem preço Tem a ficha limpa, sempre foi presente Honesto com o povo, muito mais decente Marcelo Ramos 4789 Marcelo Ramos 4789 Meu deputado estadual, nesse a gente pode confiar Marcelo Ramos Marcelo Ramos 4789 4789 Meu deputado estadual, nesse a gente pode confiar Marcelo Ramos 4789 Marcelo Ramos 4789 Marcelo Ramos 4789 twists 45 Magistro Ramos 49 51 51 52 52 55